Na condição de pastor, Dom Fernando sente-se no dever de dar algumas orientações sobre as eleições que se aproximam. Meu nome é Eunice, eu sou da igreja da Iputinga. Dom Fernando, eu gostaria de saber se ainda existe esse negócio de vender voto. Eunice, eu lembro a você o velho refrão, voto não tem preço e sim consequência. Você certamente se lembra. Portanto, não caia na tentação de vender seu voto ou deixar-se influenciar por radicalismos de direita ou de esquerda.